E aí galera, o vídeo de hoje é sobre perguntas e respostas, então eu vou estar respondendo as perguntas do Asco que me fizeram, tá? Só vale perguntas que não são anônimas, então se você tem a sua pergunta, pode deixá-la aqui na descrição do vídeo. E, ou então você pode perguntar no Melasque mesmo. Então, a primeira pergunta é da Júlia, ela perguntou, Oi Mai, adoro seu blog, queria saber se tu assiste alguma série e se poderia me recomendar uma, beijos. Então, Júlia, eu assisti poucas séries, né, mas a série que eu mais gostei de todas, que eu achei mais foda, sim, foi Breaking Bad. Eu recomendo muito, é uma série muito bem feita, muito louca, da hora, muito foda. Recomendo muito e obrigado por me acompanhar no blog. Bom, a segunda pergunta é da Bárbara. Ela perguntou, Você pretende seguir carreira de fazer vídeos por bastante tempo? Bom, na verdade, o que eu quero ser profissionalmente é uma web designer. Web designer é que programa um site e faz o design do site. É as duas coisas. Então, é isso que eu quero pra mim profissionalmente. Porém, eu quero fazer isso na minha casa. Se tudo der certo, né. Não vou ter que sair pra lá. Ou então eu vou ter dois empregos igual o pai do Cris. Mas, enfim, eu pretendo sim continuar fazendo vídeos. Enquanto vocês continuem os meus vídeos, continuarem assistindo, eu vou continuar fazendo. E outra, gravar um vídeo é muito... É muitas etapas pra você postar o vídeo no YouTube. Então, eu ganho com o YouTube, né. Por exemplo, um vídeo teve 15 mil acessos no YouTube. Ele gera em torno de 10 dólares. Então, se vocês continuarem assistindo o meu vídeo, continuarem assistindo os anúncios que aparecem no começo do vídeo, mas eu vou continuar fazendo o vídeo. Porque é uma coisa que exige o meu tempo, entendeu? Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu vou estar fazendo o vídeo pra vocês. Bom, então... Outra pergunta da Bárbara. Qual a sua comida preferida? Bom, minha comida preferida... Eu acho que é lasanha ainda. Só que é uma lasanha que não tem carne, porque eu sou vegetariana. Na verdade, eu não sei por que colocaram carne na lasanha, gente. Porque é a mesma coisa. Só que é... Eu prefiro sem carne. Tem o mesmo gosto, mas... É uma delícia. Pelo menos a da minha mãe. E eu também gosto muito... De salada. Como muita salada. Muita mesmo. Encho o prato de salada. Gosto muito de salada. Mas eu acho que o prato favorito é a lasanha mesmo. A Diana Ribeiro perguntou. Acho que você já fez um vídeo ou alguma coisa explicando isso. Mas procurei e não consegui achar. Enfim. Queria saber como é o nome das lentes que você usa. E onde posso achá-las. Obrigada. Então, Diana. As lentes que eu uso, elas são... Elas são na cor azul, né? É... Na verdade o nome dela é Topazio. Da Solótica. É... Você encontra ela em qualquer ótica. Em qualquer ótica que trabalha com lentes. Provavelmente vai trabalhar com a Solótica. É uma das... Das marcas de lentes mais famosas. E essa que eu tô... Ela é uma das mais naturais que tem. Vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas ela é bem natural. Você pode... É... Tá comprando ela por... 160 reais o par. É... As minhas são com grau. E 100 grau também é o mesmo preço. Tá? E elas são muito lindas. Eu recomendo muito. E elas são super confortáveis. E também recomendo o Optifree como a solução. Pra você usar as suas lentes. Bom, outra pergunta da Bárbara. Ela perguntou qual é o vídeo que eu mais gostei no meu canal. Na verdade, eu acho que vai ter vídeos bem mais legais no canal. Futuramente. Mas... O meu preferido é os que tem erro de gravação. São os mais engraçadinhos. Eu gosto bastante. No momento, assim, eu diria que o... O sem perguntas que ninguém pergunta. Eu... Eu gostei bastante. A Janaína Poderão perguntou... Quais produtos você usa pra cuidar da pele e cabelo? Eu acho que pra pele... Eu uso poucos produtos pra pele. Gente, me matem. Eu preciso muito usar produtos pra pele. Ainda mais que eu uso maquiagem quase todos os dias. Sempre que eu saio, eu uso maquiagem. Mas... No momento, eu só uso um creme pro rosto normal. Da Avon. Não lembro o nome dele especificamente agora. Mas eu uso ele mesmo quando eu saio do banho. Pra não ficar com aquela pele ressecada, sabe? Eu uso também este creme aqui. Que ele... Ele é bem gostoso... Bem cheirosinho, né? Eu gosto de tipo... De perfume bem... De perfume de creme. Bem enjoado, sabe? Bem doce. Esse aqui é de maçã infroboesa. É da Natura Todo Dia. Tá? Ele acho que foi uns 14 reais. Tá? Então, né galera? Eu tinha começado a trabalhar. Mas agora eu estou... Sem trabalhar fora novamente, né? Então eu não tô vendendo muito dinheiro. Eu preciso comprar... Muitas roupas pra fazer looks pra vocês. Eu queria muito. Eu queria comprar... É... Bastante maquiagem. Mas é isso. Os produtos que eu uso no meu cabelo... Muita gente me pergunta isso. Porque eu não sei o que vocês vêm demais no meu cabelo velho. Ele é cheio de pontas duplas, ó. Eu estou usando esse shampoo aqui. Ela é gota dourada. Eu gosto bastante dele. Na verdade eu não ligo muito pra... Calma aí, gente. Vocês vão ver minha câmera agora nesse shampoo. Porque ele é espelhado, né? Ó. Essa é a gota dourada. Ele é pra fortalecimento de cabelos, tá? Ele é anti-volume. E por isso que eu comprei ele. Igual da gota dourada. Eu comprei aquele... Tônico de alho. Só que eu nunca usei, gente. E você tem que aplicar o negócio no seu cabelo duas horas antes de lavar o cabelo. E eu nunca sei. Nunca tem horário marcado pra lavar o cabelo, né? Na verdade eu sou idiota. E eu nunca consigo usar. Eu sempre tô atrasada pra lavar o cabelo. Ele nunca dá pra usar. Mas... Até hoje ele tá lá em perinho. Mas eu gosto dele, mesmo sem saber se ele é bom. Eu queria provar, mas eu nunca tenho tempo. Então eu resolvi comprar o shampoo da gota dourada. Que eu achei que era bom, né? Belas vão lá, né? E também... Pra mim o shampoo espumando bem... Tá ótimo, entendeu? E o shampoo que eu usava antes desse... Era o da Pantene. Reconstrução. E o Frutix. Que ele espuma bastante. Eu gosto bastante também dele. Com o adicionador eu uso o da Pantene. Tá? Não sei exatamente qual. Eu acho que é de reconstrução também. E eu uso esse creme aqui. De hidratação profunda da Pantene. Em todas as lavagens do meu cabelo eu uso ele. Ele... Eu não sei o preço dele direito. Tá? Mas ele é muito bom. E aí eu misturei algumas ampolas aqui dentro. Aí ele fica mais adiatado, né? E esse daqui foi em cerca de... De seis reais esse shampoo. Ele é muito bom. A Maria Lima perguntou. Com o que você se estressa mais? Eu fico estressada quando eu não consigo fazer alguma coisa. Muito estressada. Tipo, eu fico estressada quando meus planos não dão certo. E fico estressada com crianças que ficam gritando também. Muito estressada. A atrícia Galesco perguntou. Pretende fazer encontrinhos? Então. Eu não sei, né? Eu acho que isso tá longe de acontecer. Mas... Eu posso... Eu posso... Ao invés de fazer encontrinhos... Sei lá. Eu acho que... Não daria certo. Não sei. Porque eu não consigo nem apresentar um trabalho, gente. Porque eu já fico em choque, sabe? Começa... Eu começo a ficar nervosa demais. E eu não sei se eu conseguiria fazer encontrinhos. Então... Eu acho que o mais legal seria... Uma tweet cam. Porque... Eu sou boa com a câmera, entendeu? Diana Ribeiro perguntou. Qual marca de tinta você usa para deixar o seu cabelo tão perfeito e lindo assim? Bom, eu uso alumínios. Eu vou deixar aí na descrição... Um post que eu fiz no meu blog sobre ela. Ela é muito boa, gente. Ela é muito barata. Ela custa, acho que em torno de... Seis reais. E é... Essa tinta é perfeita, meu. Ela deixa o meu cabelo azulado do jeito que eu quero por muito tempo. E o meu cabelo sai muito rápido. Não sei como que ela consegue deixar. Tipo... Eu pinto o meu cabelo a cada um mês. E ela dura o mês inteiro, meu. Tá bom que eu lavo o meu cabelo uma vez por semana, né? Nossa, Maera. Mas seu cabelo deve ficar oleosão, hein? Não, gente. Quando eu faço chapinha quase todo dia, o meu cabelo não fica tão oleoso. Porque a chapinha, ela tira oleosidade, né? Sei lá. Mas ele não fica tão oleoso assim. A Clarice Jardim perguntou. Qual sua altura e peso? Bom, eu sou uma menica. Tenho 1,53 de altura. Sim, eu sou muito pequena. Tenho o tamanho de uma criança de 10 anos, podem dizer. É. Triste essas coisas, né? Porém, eu tenho um peso de acordo com a minha altura, que é 44 quilos. Da última vez que eu pesei. Então, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de mandar a sua pergunta aí embaixo na descrição do vídeo. Ou no meu ask, ask.fm.com.br Com dois As, como vocês sabem, né? Se vocês não souberem, eu vou matar vocês. Brincando. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram a pergunta. E mandar um grande beijo pra Maria Lima, pra Trícia Galesco, pra Diana Ribeiro, pra Júlia, pra Bárbara, pra Janaína Poderon. E Placarice Jardim, ok? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei aí embaixo, por favor, pra me ajudar. E inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Tchau, até o próximo vídeo. Bom, agora vocês me dão licença aqui que eu vou comer um bolo de picolete da hora que minha mãe fez, entendeu? Muito bom. Muito. Muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Tá bom, eu chego de fazer vocês passarem a vontade. Eita porcaria! Eita porcaria!